Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson e hoje temos aula de educação física. Mais uma vez vamos dar um oi para o nosso amigo Tiago. Vamos bater palma para o Tiago aí pelo trabalho que ele faz? Isso, parabéns Tiago pela ajuda que você nos dá. Lembrando ainda, se você assiste essa aula pela TV, não esqueça de copiar as atividades no seu caderno e marcar um dia para entregar tudo isso lá na sua escola. Se você acessa pelo Google Classroom, agora só tem uma atividade e ela vai valer como a sua presença. Procure fazer essa atividade no mesmo dia de aula, assim você garante a sua presença e não fica acumulando várias atividades para fazer depois, certo? Então, começando a nossa aula, nós vamos dar uma relembrada na nossa última aula, quando nós falamos os obstáculos do parkour. Vocês lembram? Aquele esporte que usa os obstáculos do nosso dia a dia para serem superados através de saltos, passagens, equilíbrios. Então, rapidamente, a gente quer só lembrar aqui, né? O parkour teve origem num termo francês, que significa percurso. Ele é inspirado num treinamento do exército francês. Utiliza todos os elementos urbanos da nossa cidade ou mesmo rurais, como cercas e rochedos, como obstáculos. E o praticante deve sempre estar avaliando os riscos para fazer isso tudo com segurança. Agora, para a nossa aula de hoje. Práticas de aventura na água. Então, vocês devem estar lembrados, já algumas aulas nós estamos falando de várias práticas de aventura. Falamos do skate, falamos do slackline, do mountain bike, da escalada, do parkour. Hoje, nós vamos ter uma aula especial. Nós vamos falar de algumas práticas também de aventura, mas que acontecem no meio aquático, acontecem na água. Existem várias práticas como essa. Mas eu escolhi aqui três. Primeiro, a natação em águas abertas. Por quê? Porque para fazer qualquer atividade dessas, você precisa saber nadar. Depois, o surf e uma terceira atividade que saiu do surf, que é o fly surf ou kite surf. Vamos lá, então? Vamos começar falando da natação em águas abertas. A natação de grandes distâncias realizada em lagos, rios ou mar aberto. Normalmente, toma a forma de travessias ou provas de mar. Essa modalidade remete às origens da natação, quando ainda não haviam piscinas. Uma das mais conhecidas foram as travessias do canal da mancha. Nós temos um mapinha ali, mostrando o canal da mancha. Então, o canal da mancha é aquela distância, aquele espaço de água que existe entre a Inglaterra e a França. Inclusive, você deve lembrar, por baixo do canal da mancha, passa o Eurotúnel, uma obra de engenharia que ligou esses dois países, passando por baixo do mar. Há uma travessia, uma prova de travessia, um grande desafio de natação, que é atravessar de um país para o outro a nado, fazendo esse percurso ali, que tem em torno de 33 quilômetros, enfrentando uma água extremamente gelada do canal da mancha e ainda as correntezas. Outra curiosidade é que, na competição do triátilo, o percurso de natação é efetuado, é realizado em águas abertas. O triátilo é aquele esporte que junta uma prova de natação, uma prova de ciclismo e uma prova de corrida. O mais conhecido é o Iron Man, disputado lá no Havaí. Mas todo triátilo, a prova de natação, acontece em águas abertas. Agora, eu gostaria de falar para vocês de uma maratona de natação que acontece aqui no Brasil. É uma das mais tradicionais. É aqui, bem próximo do Paraná, na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina. Existem várias provas, várias travessias e várias distâncias. Na verdade, é um final de semana inteiro de competição. Mas a prova, a prova mais importante é a maratona de 5 quilômetros. Então, como vocês podem ver aqui no nosso mapa, a maratona, os nadadores nessa prova, dão a volta na ilha de Porto Belo, num percurso que começa aqui no continente, contorna toda a ilha e volta no mesmo ponto no continente. Esse percurso, ele é marcado por umas boias amarelas ou alaranjadas, que são presas no fundo do mar e que servem para que o nadador possa se direcionar, para que ele tenha um norte a seguir, possa acertar o seu percurso. Também, nesse percurso todo, existem vários barcos ou caiaques com o pessoal da organização da prova para ajudar aquele nadador que possa vir a ter algum problema, uma câimbra ou algum outro tipo de problema e comece a não conseguir mais nadar. Então, essa organização, esse apoio, faz esse socorro aos nadadores. A largada é feita com todos os nadadores ao mesmo tempo. Então, imagine só, várias pessoas largando juntas ao mesmo tempo, começando a nadar todas juntos. É muito comum, nesse tipo de prova, sobrar uma abraçada, um pé. O mínimo que pode acontecer é que alguém acabe jogando água para dentro da sua boca, bem na hora que você vai respirar. Mas, na continuação da prova, os nadadores já vão ocupando melhor os seus espaços e conseguem nadar com tranquilidade. O mais interessante da natação de águas abertas é que ela remete ao início da prática do esporte de natação. O homem, quando aprendeu a nadar, nadou em águas abertas. Então, é algo natural agora nós voltarmos a ter essa prática nas águas abertas. É uma natação muito gostosa de fazer, uma prova muito interessante, porque você não tem a orientação que o nadador de piscina tem. Você precisa se orientar pelas boias que estão fixadas. Então, você precisa levantar a cabeça, olhar para frente, tomar cuidado com os outros nadadores. E só vencer o percurso já é uma grande vitória. Vamos então para a nossa atividade 1. Qual alternativa não corresponde à natação em águas abertas? Eu falei várias coisas para vocês aqui sobre a natação em águas abertas. Então, vamos ver se vocês lembram. É a primeira forma de competição da natação? As provas são realizadas em piscinas? Completar a prova já é um grande desafio? A travessia do canal da mancha é um exemplo da modalidade? Então, vocês vão ter um tempinho agora para pensar e marcar qual dessas alternativas não corresponde à natação de águas abertas. Então, pode pensar um pouquinho. Se precisar, faz uma busca, uma pesquisa no Google e a gente volta daqui a pouco. Ainda não, 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 não. Amém. 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 Muito bem pessoal, fizeram a sua pesquisa? Então vamos lá, vamos dar mais uma lidinha aqui bem rápida nas nossas alternativas. Qual delas não corresponde a natação de águas abertas? Então, primeira forma de competição de natação, sim, quando o homem começou a nadar não existiam piscinas, ele aprendeu a nadar em águas abertas. As provas são realizadas em piscinas? Não, né? Essa estava fácil, né? Com certeza as provas não são realizadas em piscinas. Completar a prova já é um grande desafio? Sim, exatamente, porque vencer o percurso, vencer o desafio da água aberta já é uma grande vitória. A travessia do canal da mancha é um exemplo da modalidade? Talvez um dos mais conhecidos. Então, ficamos com a resposta da letra B. Muito bem? Agora nós vamos para a nossa segunda modalidade na água, o surf. No surf, o desafio é se manter o maior tempo possível em pé sobre uma prancha, deslizando sobre as ondas e realizando manobras radicais, com vários níveis de dificuldade. Esse nível de dificuldade pode ser o próprio surfista que dá a manobra ou o nível de dificuldade pode vir das condições das ondas e do mar que proporcionam ao surfista. Qual é o histórico do surf? Ele tem origem lá nas ilhas da Polinésia e na África Ocidental, aí já no continente. Os reis do Havaí passaram a praticar utilizando pranchas de madeira feitas de cascas de árvore. No Havaí ele tornou-se uma cultura. O que quer dizer que o surf tornou-se uma cultura? Ele não ficou limitado só à prática do esporte, mas ele acabou envolvendo outras manifestações a essa prática, agregando outras manifestações. Por exemplo, um estilo de música, um estilo de roupa, de vestimenta, um estilo de moradia, um estilo de consciência ambiental, lembrando que os surfistas eles têm um compromisso com a preservação daquele meio ambiente litorâneo, das praias, né? Então isso que é transformar um esporte, uma atividade esportiva, numa cultura. É agregar outros elementos a essa atividade, certo? Temos mais um mapa na nossa aula, hoje está até parecendo aula de geografia, né? Mas não, é educação física. Mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor essa origem do surf. Então nós temos aqui o mapa lá do Pacífico Sul, uma parte do Pacífico que fica entre ali a América do Sul e a Austrália. Então nessa região é que nós encontramos as Ilhas da Polinésia. Então vocês podem ver ali, Fiji, Samoa, Tonga, Tahiti, Cux. Essas são as Ilhas da Polinésia, onde o surf começou. E se a gente subir um pouquinho mais no mapa, nós vamos encontrar lá em cima o arquipélago do Havaí, já lá bem próximo, mais próximo do México e dos Estados Unidos. Então é lá no Havaí que o surf é adotado pelos reis do Havaí e cresceu, se transformando, dando início a essa transformação disso que nós conhecemos hoje do surf. Em 1920, começaram a surgir os primeiros campeonatos na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1949, foi construída a primeira prancha de fibra, material que é utilizado até hoje na construção das pranchas. E em 1960, o surf tornou-se um esporte profissional. O que isso quer dizer? Começaram os torneios mundiais, os campeonatos mundiais e os surfistas começaram a ter os seus patrocínios. Então eles começaram a ser profissionais do surf. Eles recebem dinheiro para a prática do surf, recebem o seu salário para praticar o surf através dos patrocínios, normalmente das marcas de artigos para surf. Quais são os estilos e manobras do surf? Primeiro nós temos a linha clássica, onde o estilo é mais importante. Normalmente, são considerados da linha clássica aqueles surfistas mais antigos, lá do início da década de 60, 70, 80. A partir dos anos 90, surgiu a linha moderna de surf, onde a força e a radicalidade são importantes. Inclusive os equipamentos, ou seja, a prancha tem uma certa diferença. A prancha clássica da prancha moderna. Quais são as manobras mais conhecidas? O tubo, o aéreo, o 360, o cutback, a rasgada, a batida e muitas outras. Para uma prática segura, é claro que o surfista deve saber nadar. E na nossa imagem ali, vocês podem ver, nós temos um surfista entrando num tubo. Nessa manobra, a onda cobre totalmente o surfista e ele fica naquele espaço envolvido totalmente pela água. Atividade 2. Qual a principal característica da manobra do tubo no surf? A velocidade da prancha na água, a onda encobrir totalmente o surfista, é uma manobra aérea, é uma manobra simples e fácil. Qualquer surfista, mesmo o mais inexperiente, consegue fazer. Eu tenho certeza que essa você sabe, mas mesmo assim, eu vou dar um tempinho para você pensar e se precisar, pesquisar a resposta. A gente volta daqui a pouco. 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 Agora, pensa só. A gente volta daqui a pouco. Esse é o esporte. A gente volta daqui a pouco. 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 a pouco. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco. A gente volta aqui. o recorde. A gente volta daqui a pouco. A gente volta. A gente volta aqui. 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 E aí, a gente volta aqui. E aí, a gente volta aqui. A gente volta aqui. E aí, a gente volta aqui.